E o ET? Cadê o Madeirada? Cadê o Miltinho? Tá faltando Madeirada, Miltinho... A... A... A Olívia... Cadê o ET? Eu quero ir atrás do ET. Eu não esqueci o que ele fez comigo, não. Então vamos fazer isso. Vamos chamar a Olívia, Miltinho e vamos atrás do ET. O ET? Liga pro Miltinho aí. Tô ligando aqui agora pra ele. Ah, pode ter certeza. Com a raiva que eu tô de CT, nós vamos passar ele, viu? Nós vamos passar ele. Ó, Milton acho que ficou de xereca, hein? Será? Será? Rapaz... Ah, que tristeza vem entrando aqui, viu? Sebaixão, eu tô morrendo de preocupação com a minha limousine, sebaixão. Por quê, Gabriel? Não tô entendendo nada, sebaixão. Calma, Gabriel. Tá muito preocupado. Carrega esse... Esse... Nervoso que tu tá, viu? Cadê a Olívia, hein? Liga pra Olívia. Ligando agora. Ninguém me atende. Ninguém me atende. Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar um trabuco pra resolver as coisas. Esquece o trabuco, Sebastião. Por amor de Deus. Pelo amor de Deus, Gabriel. Eu tô velho, Gabriel. Tu acha que eu consigo sair dando tacada em todo mundo, Gabriel? Primeira tacada que eu der, meu braço quebra, Gabriel. Sebaixão, eu não vou discutir com você. Não vou discutir com você. Pelo amor de Deus, eu não tomo... Sebaixão, um velho ignorante. Mente fechada. Ai, Gabriel. Tem que abrir essa mente sua, cara. Um velho ignorante. Um ignorante desse não merece ter nada na vida. Botar o cinto, meu querido. Caso perdão, hein, Gabriel. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Então vamos dar uma paradinha. Eu quero ir lá comprar o trabuco. Vamos lá comprar o trabuco. Vamos lá, Sebastião. Vamos lá. Você vai comprar o trabuco pra mim também. Com certeza. Vamos lá. Ai, maravilha. Você é uma ótima pessoa. Vamos lá comprar o trabuco. Pega, Sebastião. Eu te amo. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que resolver essas coisas. Vamos resolver, Sebastião. Pelo amor de Deus. A gente tem que... Pelo amor de Deus. É não, Larissa. Com certeza, gente. Vamos lá. Vamos pegar esse trabuco. A gente tem que estar com poder bélico. Por que você está emocionado, Sebastião? O que está acontecendo com você? É que vocês dois são meus únicos amigos, viu? Cara, você sabe que eu sou... Assim, eu vou cantar vocês, ó. Você sabe que eu sou um amigo de coração. Amigo, estou aqui. Vambora. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Então, Sebastião. Vamos lá tirar essa quantia toda aí. Vamos lá, então. Vamos tirar esses 4 milhões de uma pesada só. Fazer uns investimentos aí. Peraí, peraí, deixa eu ouvir as mensagens. Estou dando muita pinta. Sebastião, estou falando com você. Me dá atenção. Com certeza, não. Estou, estou, estou. Estou falando com você. A porra. Estilo do cara. Chegou aí. Viu? Está na mão aí. Sebastião, 110 mil. Consegue comprar uma para o teu amigo aqui? Vou comprar aí a tua. Opa, peraí que eu vou descer aqui. Deixa eu dar uma olhada ali no... O que é isso? O que é isso? Caralho, mano. Tu matou o cara. Vamos fugir para não sobrar testemunha. Vem, Lavi. Vambora. Passou ele. Vamos fugir daqui, rapaz. Ele caiu. Tem muita testemunha aqui. Vamos fugir, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, rapaz. Vem. Vem daqui, vem daqui, pelo amor de Deus. Calma, caipira. Relaxa, relaxa. Pelo amor de Deus, rapaz. Cara. Cara. Que isso, cara? Por que que os caras... Ah, para, cara. Caralho. Por que que os caras me atiraram, mano? Papai, eu quero linguiça. Papai, eu quero linguiça. Papai, eu quero linguiça para poder me alimentar. Tiago. Pelo amor de Deus mesmo. Caipira. 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 Meu Deus, o que que aconteceu, rapaz? Pelo amor de Deus. Me dá um abraço aqui, Caipira. Pelo amor de Deus, cara. Me dá um abraço aqui. O que que está acontecendo? Eu não lembro, eu não lembro. Eu não sei, mas um homem chegou aqui. Um homem de casa chegou aqui. Oi. Doutor, um homem. Um outro. Perturbado. Seu nome? Eu não sei. Não sabe? E o senhor, qual que é seu nome? Eu sou bastinho. Te abro. Te abro? Te abro é larganhão. Tem que esse cara aqui? Pelo amor de Deus, eu sou frio. Vá. Eu vou buscar vocês já lá, viu? Tá ótimo. Eu vou lá buscar vocês. Não, eu não, doutor. Eu não, doutor. Pode desembarcar, então. Tá. Eu vou lá buscar ele. Você está com a nossa limousine? Cadê? Limousine? Não precisa mexer no cinto de segurança, tá? Tá ótimo. Tá automático, né, doutor? Por que que não pode mexer, parceiro? Porque é o mesmo botãozinho que a gente utiliza pra fazer alguns resgates de rapel. Ah. E aí... E aí, rapaz, que você está azul. Mexe no botãozinho azul, não. Porra, doutor, tu pilota pra caramba. Não, tu não. Eu estou aprendendo ainda. Ah, tu está aprendendo ainda? Tô, tô. Porra, deixa eu dar uma voltinha, não? Não pode. Tem que ser habilitado o aéreo. O rabinho está nele, vai vir a mão. Vai vir, vai vir. A ver, vai vir. O que é isso, cara? A gente é supervisionado no hospital. Tem rastreador, né? Rastreador? Tem câmeras. Desembarque autorizado pra frente da aeronave. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Vamos lá que eu vou medicar os senhores. Tem umas macas. Vocês podem se acomodar em uma que os senhores preferirem. Bom, tinho. Caipira. Ô, Tiago, como é que tu tá? Muito obrigado. Trouxe a florzinha pra mim, que amor. Não, Tiago, eu trouxe flores aqui. Eu peço desculpa por ter arrombado o teu frio, tá? Tá ótimo, relaxa. Ele já, o doutor já me curou aqui, já botou... O doutor já botou o cu ativo, já botou o cu ativo, já botou o cu ativo aqui, deixa eu te falar. Eu tô meio cabeça dura, mas eu não sabia que eu era tão cabeça dura assim, viu? Se cuida, meu querido. Você viu, você lembra que eu... Doutor! Você sabe o que aconteceu, né? Doutor! Oi? Doutor, por gentileza, como é que tá o cuzinho do meu amigo aqui? Como é que tá o quê? O cuzinho dele. E aí, como é que eu vou te ficar, doutor? E aí, eu vou te dar uma relação. Eu não fiz nenhum tipo de exame mais específico no paciente. No momento, eu só estabilizei ele com... E eu preciso ir pra um outro atendimento. Mas caso ele necessite, leva ele lá no hospital do sul. Como é que tá o cuzinho do meu amigo? E a gente faz uma consulta mais detalhada, tá? Dependendo, a gente faz uma ressonância. Não dá com esse cara não, mano. De repente, por... Eu só dá uma verificada ali, doutor. Se o senhor só puder dar uma verificada, deixar o zero quilômetro ali pra mim, tudo bem, doutor. Opa, Gabriel! Fala, seu baixão, como é que tu tá? Cara, que moleque bobo, cara. Como é que tá acontecendo, seu baixão? Eu que pergunto pra você, que eu não tô mais entendendo mais nada, rapaz. Pelo amor de Deus, Gabriel. Pelo amor de Deus. Ah, já tô tranquilo, já tô tranquilo. Tô bem melhor. Chega aqui pra gente conversar rapidinho. Vamos ali pra fora, vamos ali pra fora, que aqui dá pra ouvir. Como é que tu tá te sentindo, hein? Tô bem. O que aconteceu exatamente? Eu não lembro. Então, rapaz, o Gabriel disse pra mim o seguinte. Eu vou passar o Tiago. E eu disse que tu não vai fazer isso, porque senão eu vou te matar. Eu disse pra ele. Ele disse, Bastião, desculpa, desculpa, mas eu vou passar o Tiago. Eu disse, tu não vai passar, tu não vai passar. E ele foi lá e tentou te atirar. Ainda bem que tu tava armado e conseguiu atingir ele, só que uma bala cruzou a outra e vocês dois desmanharam. Mas ele tentou te assassinar, viu? Eu acho que nós vamos ter que pegar ele. Mas aqui agora, ele saindo do hospital? Como é que é? Ele saindo do hospital agora? Não, vamos levar ele pra um lugar mais tranquilo. O que tu acha? Vamos levar ele lá pro norte. Eu tenho um lugar pra não levar ele. O que tu acha? Tô na dúvida. Eu não contigo. Não, não. Você tá achando que toda a unha vai se recuperar? Calma, 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 caipira. É o seguinte. Ai, cara. Foi o perturbado. A gente tá falando do perturbado, certo? É o perturbado. Que tentou acabar com a minha vida. Foi ele que tentou acabar com a minha vida? Então, Thiago, ainda bem que o rapaz não conseguiu atingir ninguém, né? Ô, Gabriel, onde é que tu tá indo? Fala, seu baixão. Vou fumar um cigarrinho aqui. Não, vem cá. Vamos embarcar no carro e vamos indo. Vem, gente. Vem. Vem. Você tá chateado com alguma coisa? Oi? Você tá chateado com alguma coisa? Viram não, cara. Eu tô de boa. Não consigo nem entender o que tá acontecendo. O que acharam do meu carro novo? Coisa linda. Fino. Fino do fino. Eu acho que tá todo mundo precisando respirar um pouco de ar puro. Essa é a verdade. Um ar puro agora, ó. Vamos sentar lá, fumar um cigarro todo mundo. Cuidado com sua gasolina, Sebastião. Não, vamos passar ali agora pra você ser aqui, ó. Aqui atrás. Fala, Padre Cáudio. Tu me ligou? Tu tá precisando de um cavão meu? Padre Cáudio. Limusine? Ué. Vou para o limusine, Gabriel. Eu tô aqui no... Tô aqui no norte aqui. Eu tô precisando de um cavão meu. A praça. Eu tô aqui no... Num pôr de gasolina. Maravilha. Jacaré tá preso? O Eteno me atende. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô nervoso. Ô, Gabriel. Quem sabe a gente fala lá com aquela moça... Como é que é o nome dela, a que fez um show pra nós ontem? Hein, Gabriel? Gabriel, responde o amigo aí, pô. Pelo amor de Deus, Gabriel. Celine? Porra, eu tô falando contigo, teu velho safado. Tô pensando em a gente falar com ela. Tô falando contigo. Vai se divertir todo mundo. Meu querido, tu sabe muito bem que a Celine é cara, né? Tu vai pagar. Não, Gabriel. A gente dá um golpe nela, é isso. Golpe na Celine? É, rapaz. Todo mundo precisa dar uma trepada aqui, Gabriel. Carregar isso aí, pelo amor de Deus, Gabriel. Ai, Sebachão. O que é que tá acontecendo, Sebachão? O que é que houve? Vocês tão querendo trocar o óleo? O que é que tá acontecendo, Sebachão? Exatamente, exatamente. Ou a gente pode trocar entre nós aqui, tudo certo? O que vocês acham? Ué? Por mim? Florinda, meu amor. Pode falar. Oi, linda. Tô indo pro centro da cidade. Você tá precisando dela? Claro que eu te empresto. Gabriel, tua limusine foi roubada, Gabriel. Ou não, Floriana. Alô, diga como vai, Galisteu? Padre Cláudio? Não sei onde eu tô. Pois não, quem deseja falar com a autoridade da igreja? Só um minutinho pra eu fazer a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois não, senhor. Vou te mandar, minha louca. Então, meu irmão, eu queria saber onde é que tu tá, pra eu poder estar conversando contigo. Tem um amigo meu que tá andando no caminho do pecado. Eu não tava comigo. Eu não sei. Pecado é isso aí, viu, cara? Isso aí tá tendo... Tá tendo em grande escala isso aí, tá certo? Eu vim de uma viagem agora que a gente tava vivenciando muito isso aí. Eu passei seis meses procurando Lázaro. Eu tô aqui na... Pera aí, pera aí que bateram no meu carro. Filha da puta, eu não bate nessa porra aqui, não, bicho. Desculpa. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, seu Baixão? Então, rapaz, eu ia dizer pra gente fumar um cigarro por aqui, pra desestressar, mas aí eu não sei o que vocês queriam fazer. Vamos nessa, vamos fumar um cigarrinho. Eu preciso resolver um negócio no Alta Zap aqui. Quer ir lá na praça? Vamos ajudar ela? Pronto. Vamos lá ajudar ela. Vai lá, a gente para lá, fuma um cigarrinho. Fala pra ela que a gente tá com um material humano a mais agora. Encosta aqui à esquerda aqui. Encosta aqui à esquerda aqui. Só um segundo. Obrigado. Obrigado. Não, pera aí que eu vou subir aqui, ó. Pronto. Que isso, que isso, que isso? Que isso, Baixão? Era só pra mostrar o meu flip que eu aprendi a fazer. Mandou bem. Encosta aí, Baixão. Encosta aí, encosta aí. Aqui, ó. Vamos dar uma encostada por aqui. Isso, vamos ficar por aqui. É, vamos dar uma descansada. Vamos ver isso aqui. Ah, rapaz, eu vou fumar um cigarro, hein? Gabriel! Gabriel! Filha da puta. Desce dessa porra agora. Qual é? Qual é? Pelo amor de Deus, Gabriel. Eu queria deixar a gente aqui, Gabriel. Você ia roubar a gente, meu irmão? Só pra entender. Eu não vou te bater. Só quero... Tá me batendo aqui! Caipira! Fazer o seguinte. Vambora. Vamo vazar. Acelera, Baixão. Esse cara tá louco. Vai, vai, vai. Não, vai, embarca. Vambora. Vambora. Deixa esse cara aí. Deixa esse filho da puta aí. Deixa esse filho da puta aí. Empacou. Puta. Ele empacou. Ele empacou. Ele entrou. O que que tá acontecendo, gente? Empacou. Pelo amor de Deus, gente. O que que tu quer fazer comigo, teu vagabundo? Deixa eu sair daqui que eu vou te mostrar. Vai, Larissa. Pelo amor de Deus, Larissa. Ele tá maluco, Larissa. Pelo amor de Deus. Ô, Larissa, quem sabe eu dirijo? Tá feia a coisa, hein? Esse cara tá roubando, Sebastião. Deixa eu dirigir pra ti. Vai lá. Agora eu vou voltar pra estrada. Bota o cinto, gente. Eu vou voltar pra estrada. Meu Deus. Só, 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 só. Esse cara é louco, esse cara é louco, esse cara é louco, esse cara é louco. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Ai, ai. Não, não, não. Não, não. Larissa, sou eu, Larissa. Vem que ele tá vindo. Pelo amor de Deus, Larissa. Fiquei louco. Pelo amor de Deus, ele tá vindo. Que que houve? Eu consegui tirar ele do carro. Tirou ele do carro? Tirei, tirei. Embarca, embarca. Pelo amor de Deus, bota o cinto, bota o cinto. Como é que você fez pra desembarcar ele? Eu quero matar esse filho da puta. Eu quero matar esse filho da puta. Pelo amor de Deus, onde é que ele tá, cara? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu tô com um contato bom aqui. Eu tô com um contato bom aqui pra gente ir atrás. O Padre Cláudio é amigo dele. Ele ama o Padre Cláudio. Vamos pegar o Padre Cláudio de refém. Onde é que ele tá, pelo amor de Deus, cara? Não, ele tava por aqui. Ele deve ter descido em algum lugar aqui. Vamos pegar o Padre Cláudio de refém. Meu Deus do céu, alô. Padre, tu tá por onde? Pode mandar a lock? Cara, eu tô próximo da McClick. Eu preciso de uma ajuda. Vem aqui, acabei de sofrer um atentado. Eu vou aí agora. Me manda a lock. Vem com as balas do que ele tô mandando aí. Chega. Não, o Gabriel, tu viu que ele quase quis matar a gente, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Tu viu que o Gabriel, o Gabriel tá maluco. O E.T. tá me ligando. O que que eu faço? Deixa eu ligar pro Gabriel aqui. Ô, seu filho é de uma puta. O que que você quer comigo? Seu bosta. Para de me ligar, porra. Eu tô com problema maior. Tô com problema maior. É, T. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha, que coisa mais triste isso pra acontecer. Ai, mas essa postura psicológica não é possível. O que que tu quer, miséria? Diz, vai. Diz. Eu quero te encontrar pra gente fazer uma aliança. Mano, tu tá vindo com conversa fiada pra cima de mim, mano? Não é conversa fiada. A gente tem um interesse em comum. Me manda a localização. A gente tem um interesse em comum. Você conhece o Padre Cláudio? Pede a localização. O que que tem esse arrombado, mano? Meu Deus do céu. O que? Fala louco o que aconteceu, mano. Conhece o Padre Cláudio? Mano, desembucha, mano. Eu quero passar o Padre Cláudio. Tá comigo nessa? Mano, você tá falando sério? Não foi o Padre Cláudio que fez bullying com você? Você sofreu preconceito nas mãos dele? Mano, eu não sabia que tu queria a mesma coisa que eu, mano. Entendeu? Mano. Agora a gente tá falando a mesma língua. Certo? Passa a tua localização pra se encontrar, mano. Positiva. Vamos matar esse pai, filho da puta. Tá ouvindo, Caipira? Caipira? Opa! Segue a Locke aí, tá? Opa! A localização que tu marcou? Exatamente. Também não encontra o do Padre Cláudio. Mas olha só. Não, a gente vai ter que dar um jeito de achar o Gabriel. Sinceramente, ele tá sabendo demais. Então, mas é o que eu escuto que eu tô te falando, Caipira. Tu tá agindo de cabeça quente, porra. Tu tá agindo de cabeça quente, caralho. Vamos pensar na estratégia, porra. Não, desculpa. Eu só tô querendo te proteger. Não, então. Mas é isso que eu tô... A gente tá querendo a mesma coisa. Só que você tá querendo se emocionar e ir direto passar o cara. E eu tô com o Padre Cláudio na mão, que é o cara que ele ama. Se o Padre Cláudio fizer uma ligação pra ele, o cara vai desesperar, porra. Vamos agir no psicológico. Tudo bem, cara. Eu só tava querendo te proteger. Não, Caipira. Eu só tava querendo te proteger, cara. Não, eu sei, Caipira. Eu sei. Eu te amo muito. Tanto que eu também te protegi daquele crápula. Aquilo é um crápula. Aí, ó. Tu tá me entendendo? Entendeu o que eu quero? Eu só tô querendo te proteger. Eu não quero, mas não me permite me enviar. Entendeu? Canta uma música pra gente aí, vai. Música? Música? Tu acha que eu tô em clima de tocar música? A única coisa que eu quero não fazer de você é porque tu não vai me ganhar. Relaxou, relaxou, Caipira. Eu tô muito nervoso. Não, eu sei, eu sei. Eu também tô. Tá todo... Calma, tudo sem controle. Tudo sem controle. É, não, não. Eu também tô. Eu também te entendo. Tá tudo bem. Relaxa. Por que que parou aqui? Não, rapaz. É que eu fico preocupado, entendeu? Tu acha que eu vou sentir o quê? Eu vi tu sendo baleado. Tu desmaiando. Eu não tenho como ficar tranquilo. Tu tá entendendo? Pelo amor de Deus. Entendi. Pedir pra ele ficar calmo na hora dessa é muita coisa. Aqui que ele tá... Opa, quem é ele, pai? Opa, o padre. É, o Bastião, é o Bastião. Ih, cara. É o Bastião aqui, cara. É o Bastião aqui, ô padre. Ué, vocês conhecem ele? Cadê o bicho? Ô, padre. Gente, o que aconteceu isso? Caralho. Que isso? Vambora, gente. Manopra. Ô, padre. Padre. Eu falei... Eu falei com você no Alta Zap. Padre. Cadê o padre, gente? Ih, eu tô com... Meu Deus do céu. Cadê o padre? Ele foi embora, né? Por que ele foi embora e ficou assustado? Meu Deus do céu. Ele viu minha peça? Ele tava com medo, cara. Ele viu minha peça? Ele tava com medo, cara. Vem, embarca, embarca, embarca. Meu Deus. Vambora, vambora. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Cadê o... O padre? Cadê o padre? Cadê o padre? Põe embora, porra. Vocês encontraram o padre. Não, vamos ligar pro padre. Vai, vai, vai. Toca o barco. Toca o barco. Não, vamos ligar pro... Mas cadê ele? Chama o mecânico. Chama o mecânico ali no negócio. Eu vou pedir a Locke pra ele. Vai, vai. Eu vou pedir a Locke pra ele. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. Que caótico. Meu Deus. Ele não toca não, hein? Vai, dá até lá. Vai do outro lado, vai do outro lado. O outro indivíduo era o Tauro. Eu vou ligar pra ele aqui. É isso. Liga aí pra ele por gentileza. Pelo amor... A gente precisa ir ao encontro dele. Vai pro outro lado do mecânico. Porque a minha filha foi chamar lá com o mecânico ali que tá do lado do policial. Mecânico, mecânico, mecânico. 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 Pois não. Desculpa te interromper. A gente tem um casamento pra ir agora e a gente tá atrasado. Senhor, não tem como dar ajuda pra gente aí. Ah, a gente tá muito atrasado Ah, meu Deus, eu tô grávida O carro aí da Tarsila do Amaral Se tu puder, dá essa força Eu vou te pagar dobrado O padre caiu O carro da Tarsila do Amaral Não sei O Tigela falou aí O padre Deitaram o padre? Deitaram o padre? Jesus Deitaram Vá pro inferno agora, ele Por favor, meu irmão Você tá entrando no carro errado, rapaz Desca aí Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nosso carro já tá pronto Vem cá, vem cá O que tu quer, filho da puta? Falou um negócio Tu é um safado isso, tu é, viu? É um safado Tu vai se ver com o cara Tu não sabe com quem tu tá mexendo Aí, é seu amigo esse daqui? É só isso mesmo que eu tenho pra te falar Ah, é? E você vai ter o que você merece Seu lixo Que isso, cara Que isso, que isso? Não, ele tá falando telefone, calma Ah, tá É, Tia Eu tava no telefone Aí, tá na mão, meu irmão Tu não joga esse carro nos meus peitos, não, meu irmão? Achou de bola Tranquilo Fala cachorro Tô aqui na mecânica Pode vir aqui? A gente troca uma ideia Muito obrigado, meu irmão Muito obrigado Grande abraço Vem, vem, vem Vem, 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 gente Resolveu, resolveu Eu levo ele, pô Eu levo ele Vai indo na frente Não, não, ele vai ter que vir aqui Ele quer fazer par Vem atrás da gente Vem atrás da gente Segue a gente Segue a gente, Tarsila Segue a gente Segue a gente Segue a gente Tu vai ser bom Vai ser bom você estar no nosso plano A gente tá com um plano bom aí Pra poder levantar uma prata Hein? A gente tá com um plano bom pra levantar uma prata Alô? Ah, som Ah Tá ouvindo? Que plano, que plano Bora, bora Segue nós Segue nós Tô ouvindo, tô ouvindo Entra no carro, entra no carro Bota o cinto Bota o cinto pra te não cair Eu acho que tu vai ter que tomar um chazinho, hein? Não é possível Ai, que merda Puta que carinha Chegando o dia Vamos, rapaz Aê, caipira Bora lá Eu tava te esperando Então bora Graças a Deus Vamos nessa Bota o cinto Pelo amor de Deus Pô, vamos atrás do padre agora, não? Onde é que tá o padre? O ET O ET O ET O ET tá querendo se aliar, gente Porque ele tem um problema com o padre também Entendeu? Acabou Ih, rapaz Acabou Mas o que é que a gente vai passar? O que é que tá me ligando? Peraí O número desconhecido tá me ligando Opa Quem fala? Quem me incomoda? Não tô ouvindo nada Ô, padre Como é que tá, meu jovem? Aquele padre filho da puta tá fodido, mano Negativo, padre Eu vou te explicar tudo O Gabriel Padre O Gabriel Eu já te falei Que o Gabriel não anda bem da cabeça O Gabriel Ele tá Transtornado E ele tá prejudicando todo mundo Padre Eu posso te encontrar Na frente do hospital agora Pra gente conversar? Tô indo aí agora Eu e meu amigo aqui Tiago É Tiago 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 Não, que isso O Gabriel tá fazendo a nossa caveira pro padre, viu? O padre tá vivo? O padre tá A gente vai lá agora ver ele Ele quer entender O Gabriel foi falar com ele E disse que a gente tava querendo matar ele Falou pro padre Só que ele não falou a versão real, né? Que o Gabriel tá Tá Se virando contra a gente Prejudicando a gente Agora a gente vai entregar os outros pro padre Pelo amor de Deus Mas olha só Se ele tá com capiroto no corpo Essa é a verdade Se ele tá junto Se ele tá junto com o padre Se ele tá junto com o padre É uma péssima ideia a gente ir pra lá Não, ele não tá junto com o padre Ele só ligou pro padre Ah, o padre tá sozinho É isso A gente precisa colar com o padre Isso Mas não é assim, rapaz Pelo amor de Deus Que isso, rapaz Olha se a gente vai prejudicar alguém O Gabriel vem apontando arma pra gente Roubando o carro Querendo atropelar a gente E a gente tá prejudicando ele Pelo amor de Deus, né? Acabou